Fala, meus queridos, tudo bom? Professor Paulo aqui, professor de matemática, passando pra te mandar mais uma diquinha, né? Hoje a gente vai falar de um assunto do PSS2, vamos falar de análise combinatória. Vou mandar aqui umas questões pra gente resolver, te mostrar como não é, como é tranquilo a análise combinatória. Muito aluno aí tem, acha que é um bicho de sete cabeças, né? Mas não é. Quando a gente começa a compreender um pouquinho mais, né? A grande dificuldade, gente, em análise combinatória é a gente interpretar as questões, tá? Porque assim, ou vai ser permutação, ou vai ser combinação, ou vai ser arranjo. Quando você entende que você começa a interpretar melhor, pô, aí deslancha, tá? Aí deslancha. Vamos lá. Vou tentar te ajudar um pouquinho. Mas antes de a gente começar, deixa eu só contextualizar um pouquinho, né? Porque eu acabei de falar, a gente tem permutação, combinação e arranjo, né? Olha só, gente, eu sei que você já estudou, eu sei que você já estudou, mas vou relembrar contigo aqui rapidinho. Gente, permutação. O que é permutação? Pô, galera, permutação acontece hoje, todo dia, aí no Instagram, cara. A gente tem vários blogueiros e blogueiras que fazem permuta com as lojas, né? E o que é uma permuta, cara? O permuta é uma troca. Eles trocam a visualização deles em troca de dinheirinho ou de algum bem material, né? É isso que acontece. E permutação na matemática não deixa de ser isso também. Uma permutação é uma troca. Então, olha só, se a gente tem uma fila, uma fila entre Maria, José e João. Maria, José e João. Uma permutação dessa fila seria João, José e Maria. A gente trocou, tá? A ordem das pessoas. Olha só, tinha uma fila, trocamos a fila. A gente tá permutando ali as pessoas de local. Beleza? Então, vamos lá. Foi rapidinho que é uma permutação. Combinação. Galera, uma combinação, você não tem um grupo montado. Você quer montar um grupo. Então, olha só, digamos que a gente vai... Ah, e lembrando, a ordem de escolha desse grupo, quem eu vou escolher, ela não importa. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos montar o ataque da seleção brasileira. Vamos montar o ataque da seleção brasileira. Eu vou escolher o Neymar, o Richarlison e o Antony. Neymar, Richarlison e Antony. Pô, não, 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 não. Não, não, não. Quero mais não. Quero mais não. Desisti, desisti. Eu quero agora o Antony, o Richarlison e o Neymar. Ué, ué. Mudou alguma coisa, cara? Mudou alguma coisa? O grupo mudou? A ordem de escolha impactou em alguma coisa? Não. O grupo continua sendo o mesmo. O ataque continua sendo o mesmo. Então, tu viu que a ordem que eu escolhi, os personagens, os elementos, não importaram? Então, quando a ordem não importa, a gente vai fazer um cálculo de combinação. Já já vou te mostrar como é que é esse cálculo, tá bom? E o arranjo, o arranjo, galera, é o primo. É o primo da combinação. É quase a mesma coisa. Só que pro arranjo, a ordem importa. A ordem importa. Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Num grupo de cinco pessoas. Cinco pessoas. Dessas cinco pessoas, tá? A gente tem que escolher dois. Dois pra ser. Um vai ser o líder e o outro vai ser o vice-líder. Digamos que a gente escolheu José e Maria. O José foi o primeiro escolhido e a Maria foi o segundo. Então, o José seria o líder e a Maria seria a vice-líder. Não, não quero mais. Agora eu quero Maria e José. Se eu escolhi primeiro a Maria agora, a Maria vai ser a líder e o José vai ser o vice-líder. Tu viu como a ordem com que eu escolhi os elementos importou pra caramba? Porque uma hora a Maria era líder, aliás, vice-líder. De uma hora pra outra ela se tornou líder. Então, a ordem que eu escolhi, ela importou pra caramba, tá? Vou já te mostrar também como é que a gente calcula isso. Espero ter te ajudado um pouquinho. Vamos ver então como é que a gente desenrola isso nas questões, tá? Vamos lá. Primeira questão, ó. Vunesp. A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A até o ponto B por um dos percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sentidos de baixo para cima ou da esquerda para a direita. O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A até B é D. Vale a minha nossa senhora. Vamos ver então quanto é que vai dar esse troço aqui, né? Vamos ver quanto é que vai dar. Vamos ver quanto é que vai dar. Vou subir aqui nosso negocinho. Vamos começar, gente. Galera, isso aqui é uma clássica. É uma clássica, clássica, clássica questão de permutação. Como assim, né, Brasô? Como assim é uma permutação? Bom, gente, olha só. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar. Vem comigo aqui, ó. Se eu estou aqui no ponto A, né? Estou aqui no ponto A. Vou dar uma subidinha aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vou subir o primeiro quadradinho aqui. Vou para cima. Vou de novo. Vou para cima. De novo. Cima. De novo. Cima. Mais uma vez. Cima. Opa, eu subi cinco vezes. Depois o que eu vou fazer? direita, 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 direita. Quantas vezes eu fui para a direita? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Minha nossa senhora. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? 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 Tá. Beleza. Isso foi um caminho, né? Isso foi um caminho possível. Bora ver outro caminho possível? Deixa eu trocar a cor aqui para a gente não se confundir nos caminhos. Olha só. Vou vir para a direita. Depois eu vou vir para a direita. Direita. Quando eu chegar aqui eu vou cima, cima, cima. Depois direita, 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 cima, direita e cima. Ué. Ué. Gente, olha só. Deixa eu te mostrar uma parada. No primeiro caminho, o que a gente fez? C, C, C. Foram quantos C? Cinco C. Quatro, cinco C. Depois a gente foi quantas vezes para a direita? Sete. Então, são sete D. Sete, D, D, Cinco, Seis, Sete. No outro caminho, o que a gente estava com esta cor, o que a gente fez? Um D. Vamos ver quanto D a gente fez aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis? Tem certeza? Está faltando mais um, não? Está certo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Está bem aqui. Então, olha só. D, depois D, C, 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 D, 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 C, D, C. Galera, se você prestar atenção, preste atenção em uma parada. Vou botar aqui de azul. Olha só. Quantos C a gente tinha na primeira? Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos C a gente tem no segundo? Um, dois, três, quatro, cinco. Quanto D a gente tinha no primeiro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantos D a gente tem no segundo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cara, imagina. Usa a tua imaginação agora. Imagina que isso aqui, ó, é uma palavra. Ué, professor, é uma palavra. Não precisa ter significado, mas é uma palavra, né? Uma coisa que você aprendeu dentro de permutação se chama anagrama. O que é anagrama? Anagrama é uma permutação das tuas letras, quando você tem uma palavra, né? Uma palavra chamada, sei lá, vamos ver uma palavra porta. Uma palavra porta. Porta. Pronto. O anagrama da palavra porta. Tropa. Tropa é um anagrama. A gente trocou ali, ó, as posições da letra e encontrou uma outra palavra. É isso que tá acontecendo aqui, ó. Isso aqui, galera, é uma palavra. E aí, o que acontece? A partir daqui, ó, ela sempre, os caminhos que você vai encontrar, sempre vai acontecer o quê? Vai aqui, ó, alternar, vai permutar dentro dessa sua palavra. O D e o C, eles vão permutar. Então, basta a gente calcular o anagrama, né, dessa palavra que não tem sentido, que a gente encontra o número de caminhos de A até B. Beleza? Então, olha só, pra encontrar o anagrama, a gente precisa, então, de duas coisas. Saber quantas letras tem no total, né? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, coloca o doze fatorial. Isso aqui vai ser dividido por... Galera, quantas vezes o C apareceu? O C apareceu cinco vezes. Então, cinco fatorial embaixo. O que mais? O D. O D apareceu quantas vezes? Sete. Então, sete fatorial também. Lembrando que eu sei que você já estudou. Se as letras não tivessem se repetindo, né, se repetindo, a gente não dividiria. Deixaria só o doze fatorial. Mas como a gente tem letra dividindo, a gente tem que dividir, né? Você lembra disso? Eu sei que você lembra. Então, olha só. Doze, vamos organizar isso aqui, né? Vamos resolver. Doze vezes onze, vezes dez, vezes nove, vezes oito, vezes sete fatorial. Minha nossa senhora. Isso aqui vai dar cinco fatorial. A gente vai dizer que é cinco. Vezes, opa, vezes três, opa, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. O sete fatorial, vou deixar ele aqui mesmo. Por quê? Porque eu vou cortar esse sete com esse sete. E, minha nossa senhora, o que que restou aqui pra gente? Olha só. Quatro vezes três, gente, é doze. Esse doze, eu vou cancelar com esse doze. O que mais que tem aqui pra gente? Olha aqui, ó. Cinco vezes duas é dez. Então, eu vou cancelar com esse dez de cima. Sobrou, então, só o quê? Sobrou isso aqui, ó. Sobrou onze, vezes nove, vezes oito. Beleza? Agora, eu ainda vou te ensinar uma outra situação aqui, meu caro. Olha só. Olha o que eu vou te ensinar. Eu vou fazer isso bem aqui, tá? Só. Não, não. Vou fazer bem aqui mesmo. Bem aqui mesmo. Olha só. Onze, onze, vezes, opa, vezes nove, vezes oito. Nove, vezes oito é quanto? Quanto? Isso, meu querido. Exatamente. Setenta e two. Setenta e two. Gente, deixa eu te mostrar como é que você vai multiplicar. Isso acontece com a tabuada do onze, tá? Isso só acontece com onze. Olha só. Olha só esse bizu. Você vai colocar o sete na frente, o dois atrás. Sete com mais dois é quanto? Nove. Tá aqui o resultado, ó. Onze, vezes setenta e dois, é setecentos e noventa e two. Nossa alternativa, letra D de dado. Uma questão, né, bem difícil, ela exigir um pouquinho de você, mas não é uma questão que aí, sei lá, poderia dizer, não, professor, essa questão é muito difícil, não vai cair. Não, gente, é uma questão que poderia ser vir no vestibular e que você tá se preparando, tá? Uma questão difícil, exigir um pouquinho. Mas a partir de agora você já sabe, você já tem o norte de como resolver. Na hora que eu estiver fazendo a questão, você vai lembrar, aquele professor lá, aquele caba safado, ele me ensinou a fazer isso. Tá aqui, ó. Agora é só você repetir que vai dar certo sempre. Tá bom? Espero ter te ajudado. Isso aqui é uma questão de permutação de anagrama. Tira o print. Tirou? Pronto. Vou apagar. Vamos lá, vamos pra próxima. Vamos pra próxima questão. Uf, esque! O outro vestibular é difícil. Vamos ver o que ele tá querendo que a gente faça. Numa circunferência, minha nossa, não tem nem alternativa. Essa aqui não tem alternativa. Agora lascou. Vamos lá. Numa circunferência, são tomados oito pontos distintos. Ligando-se dois quaisquer desses pontos, obtém-se uma corda. O número total de cordas assim formadas é... Galera, vamos lembrar o que é uma corda rapidinho? Deixa eu botar aqui, né? Vamos lembrar o que é uma corda? Ó, tem aqui uma circunferência, né? Tem aqui uma circunferência. Uma reta que vai de uma borda a outra aqui. Isso é uma corda. Acabamos de lembrar o que é uma corda. Agora, quem já sabe o que é uma corda, vamos ver então o que ele tá falando aqui pra gente. Vamos tentar desenhar isso, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma circunferência. Vamos trocar agora a cor. Ele disse que nessa circunferência nós temos quantos pontos? Oito pontos, né? Oito pontos aqui, ó. Oito pontos distintos. Então vamos lá. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Sei lá, vamos botar o oitavo bem aqui. Oito pontos. Ligando-se dois quaisquer pontos obtém-se uma corda, tá? Vamos ligar aqui, ó. Esse ponto a esse outro ponto, ó. Esse até esse. Pronto, pronto. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu chamo esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. A corda AB, a corda AB, é diferente da corda BA? Vamos de novo. A corda AB, de A até B, é diferente da corda B até A? Não, né, galera? A corda é a mesma. Então qual a conclusão que a gente tira disso? A ordem de escolha dos pontos não vai influenciar na minha corda. Então a ordem que eu escolho os elementos não importa. Vamos lembrar do iniciozinho da aula? Quando a ordem não importa, a gente faz o quê? Combinação. Exatamente. E aí a gente tem que lembrar que a fórmula da combinação é a seguinte, ó. Combinação de NPAP é igual a N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Pronto, é isso. Pô, agora vamos lá, né? Vamos jogar na nossa fórmula. Deixa eu trocar a cor aqui pra gente fazer rapidinho. Olha só, gente. Então, ó, é uma combinação. Quantos pontos são, galera? Quantos pontos são no total? Oito. Desses oito, a gente tem que escolher quantos pra fazer uma corda? Dois. Dois pontos a gente faz uma corda. Então de oito a gente escolhe dois. Dois. O nosso N, então, é oito e o P é dois. O N, então, aqui, ó. Oito fatorial dividido por P fatorial, que é dois. Boto parênteses. Oito menos dois fatorial. Resolvendo isso aqui, ó. Combinação oito dois a dois vai ser oito. Perdão, vamos logo abrir, né? Vamos logo abrir. Então isso aqui vai ser, ó, oito vezes sete, vezes seis fatorial. Dividido por dois vezes um, vezes oito menos dois. Seis fatorial. Olha que coisa linda. Esse cara vai embora com esse cara. E a gente vai ter aqui, exatamente... Olha aqui, gente. Você poderia fazer aqui, né, ó. Você poderia simplificar esse oito com esse dois. Ou você pode fazer oito vezes sete, vai dar cinquenta e seis, e dividir por dois. Tanto faz, tá? Tanto faz. Eu, eu gosto sempre de simplificar. Então, ó. Esse oito com esse dois vai sobrar quatro em cima, né? Quatro vezes sete deu quanto? Vinte e oito. Acabou. Você consegue formar vinte e oito cordas a partir desses oito pontos na circunferência. Tá bom, gente? Tranquilinho, né? Uma questão tranquila. O que te exigia, assim, era só... Como eu já falei pra vocês. Perdão. É a interpretação, né? Pra você saber quando que é combinação, arranjo e permutação. Então, nesse caso aqui, a gente concluiu que é uma combinação, né? Espero ter te ajudado. Tira o print. Tirou? Beleza? Vamos pra próxima. Na competição de interclasse da escola, há dez turmas competindo entre si pela medalha de ouro, prata e bronze. Então, o número de maneiras distintas que o pódio pode ser formado é igual a... Gente, olha só que coisa linda. Presta atenção. Ó, se eu digo o seguinte. Vamos dizer aqui que a gente tem a turma A, a gente tem a turma B, E, e a gente tem a turma C. Fechou? Digamos, então, que a turma A foi a primeira colocada. Então, ela ficou com o ouro. Se a B foi a segunda colocada, ela ficou com a prata. Se a C foi a terceira colocada, então ela ficou com quem? Com a bronze. Perfeito. Isso seria uma possibilidade. Agora, digamos que acontece o seguinte. Faz essa aqui, ó. B, C, A. Se a gente trocou os elementos, olha o que vai acontecer. A turma B agora pegou o ouro. A C pegou a prata. E a A pegou a bronze. A ordem que a gente escolheu os elementos importou. Por que que importou? Porque, de uma hora pra outra, a turma A tinha levado o ouro. Do nada, pegou a bronze. A ordem importou. Se a ordem importou, a gente faz o quê? Um arranjo. Olha só, como é que é o cálculo do arranjo? Arranjo. NPAP é igual a N fatorial, dividido por N menos P fatorial. Acabou, gente. Olha só. Arranjo. Quantas turmas são? Dez. De dez turmas, você vai escolher quantos pro pódio? Três. De dez, escolhe três. Jogando aqui na fórmula, a gente vai ter 10 fatorial, dividido por 10 menos 3 fatorial. Arranjo. Então, de dez, três a três. Opa, botei um negocinho aqui. Vai ser dez vezes nove. Opa. Vezes nove. Vezes oito. Vezes sete. Dividido. Opa, sete fatorial. Não pode esquecer do fatorial. E aqui embaixo, dez menos três. Sete fatorial. Que coisa linda. Esse sete vai embora com esse sete. O que sobrou, o que sobrou pra gente aqui, foi dez vezes nove, vezes oito. Dez vezes nove, vezes oito. Deixa eu apagar isso aqui. Dez vezes nove, vezes oito. Gente, não vou mexer com dez por enquanto, porque é melhor multiplicar os outros números. Nove vezes oito. Setenta e two. Setenta e two vezes dez. Sete centos e vinte. Aqui é o número, né? De pódios aí distintos que a gente pode formar, tá? Mais uma vez, gente. O difícil dessas questões é a interpretação, tá? Eu acho que você chegar nessa conclusão aqui demoraria um pouquinho, se você ainda está familiarizado com o tipo de questões de análise combinatória. Mas espero ter te ajudado. Espero que você agora tenha um pouquinho mais de senso crítico, né? Digamos assim, na hora que for analisar as questões, tá bom? E é isso, gente. Essa aqui foi uma aulinha de análise combinatória. Espero ter te ajudado. Tira print. Beleza, tirou print. Agora, comenta se tu tem dúvida, tá? A gente vai tentar sanar esse buraco aí, tá bom? Compartilha, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima.